fala pessoal tudo bem essas são algumas mensagens dos meus inscritos no canal do youtube muito obrigado sou muito grato por tudo isso vai precisar de uma ajuda de vocês me ajuda a escolher um nome para o meu canal conto com vocês fala pessoal tudo bem meu nome é andré cruz e eu vim aqui para agradecer muito a todos vocês que são inscritos e meu canal posso falar agora nosso canal está muito feliz por todos vocês que são inscritos você que ainda não é inscrito clica lá se inscreve para você ficar sabendo de todas as novidades que chegam aqui na loja dicas né isenção pcd em geral tá bom e por estar tão feliz eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês eu quero mudar o nome do meu canal aliás colocar o nome está andré andré cruz consultor vendas pcd tal tá muito comprido então eu selecionei aqui ó 4 aparece aqui ó quatro opções de nomes para você escolher me ajuda a escolher o nome então vai lá em comentários escreve um desses quatro nomes aí que você mais gostou escreve aqui tava nos comentários que eu vou ler um por um vou contar um por um você vai me ajudar a escolher o nome do meu canal tá quem não é inscrito se inscreve quem já é inscrito vê lá direitinho está com o sininho lá para você receber a notificação quando mandar um vídeo novo eu vou divulgar o nome novo do meu canal até o dia 5 de janeiro beleza vão combinar assim meu muito obrigado valeu